Realmente, observe a educação acontecendo. A gente vê os estudantes, a alegria deles, o brilho no olhar deles e compartilhar os trabalhos que eles fazem em cada um dos seus campos. Ver um robô e falar, caraca, eu posso ajudar a montar. Conhecer pessoas diferentes, ver alunos, meninos novos e meninas, trabalhando em pesquisa. Então é isso. Eu acho que nós devemos manter e forçar todos os colegas a trazer pelo menos uns 40, 80 alunos aqui para participar. E assim ficou pronto. Poxa, é uma experiência muito incrível estar aqui, ver outros campings vindo aqui visitar, ver o nosso projeto, o projeto deles também. A forma regionalizada dá para você contemplar todos os campings, ou seja, todos os estudantes, todos os servidores, você imagina agora nessa edição. Tchau! 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 Tchau!